Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e hoje nós vamos falar de pobreza e exclusão social na sociologia. Pobreza e exclusão social ao longo da história, ela deve ser entendida não como algo que é natural, algo dado. A pobreza extrema, o chamado pauperismo, na verdade ele é uma ação humana, ele é construído. Ele vem de intenção proposital, alguém fica com parte da riqueza e outros não. Então isso advém do modelo socioeconômico que é adotado nessa sociedade. De forma contraditória, desde a época da Idade Média, tanto a Igreja quanto o Estado, eles se põem na seguinte situação. Ao mesmo tempo que eles são criadores e mantenedores da pobreza, eles também se apresentam como aqueles que são os combatedores da pobreza. Ora, eles defendem os mecanismos de produção e de acumulação de riqueza e de outro lado eles dizem que, como uma crise de consciência, eles devem incentivar ações que diminuam, que venham mitigar a pobreza, que são normalmente medidas assistencialistas, medidas que colocam o cidadão que está praticando essa ação na condição de um sujeito de bom coração, de forma tal que ele não perceba que ele contribui para a formação daquele pobre, mas ele entende que ele, ao contrário disso, está tentando salvar esse pobre. Ao longo da história, a extrema pobreza, o chamado pauperismo, foi sendo acentuada, especialmente com o chamado advento do capitalismo. Quando vem o capitalismo, agravado pela divisão do trabalho que surge junto com a Revolução Industrial, e, simultaneamente com a chegada da burguesia ao poder, as chamadas Revoluções Burguesas, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, Quando nós temos essas situações históricas, a precarização da vida do operário, das condições de vida desse trabalhador, tornou-se ainda pior. Ele passou a ser um mero homo-econômicos, condicionado à ação humana exclusivamente à condição de, se você trabalhar bem, você vai ser recompensado, se você não trabalhar, você vai ser punido. Então, recompensas e sanções passaram a permear a vida das pessoas, que ficaram muito mais preocupadas, então, em como se sustentar, do que, de fato, enxergar-se dentro de uma relação social e se perceber como um entre vários, onde está acontecendo um sistema onde o empobrecimento é coletivo. Então, ele deixa de ver a pobreza coletiva, ele fica impedido de visualizar a situação do conjunto, porque ele está preocupado com si, consigo mesmo, com medo das punições, pensando na recompensa se ele trabalhar bem. Então, ele perde a noção da fraternidade, do coletivo, de trabalhar em conjunto. Então, essas situações que existiam nas sociedades pré-capitalistas, em se preocupar com o grupo em que todos estejam abastecidos, ele passa a se preocupar com ele mesmo. Algumas visões de pobreza ao longo da história. Na antiguidade teocêntrica, a pobreza era vista como um estado definitivo, ou seja, isso é uma vontade divina, você nasceu pobre por vontade de Deus, e a pessoa não tinha como questionar, como é que ele vai questionar se, ao mesmo tempo era dito que Deus era perfeição, e, ao mesmo tempo, que foi Deus que te fez pobre, como é que você questiona a vontade divina? Se você questiona a vontade divina, você é um herege, você tem que ser morto. Já dentro da concepção maltusiana, aí já estamos chegando no século XVIII, século XIX, a ideia é de que pobre é pobre, tendo como causa a si mesmo. Ou seja, você faz muitos filhos, você vive uma vida desequilibrada, você vive, então, dentro de uma sociedade onde, se você não melhora de vida, as condições estão aplicadas a você mesmo. Já na visão marxista, a pobreza virá da seguinte situação. Como os burgueses têm posse dos meios de produção e da riqueza, o trabalhador foi reduzido a uma condição de produzir apenas a sua subsistência. Ele vai trabalhar para subsistir numa sociedade em que tudo o excesso em produção ficará com o burguês. Portanto, passam a existir classe. A classe de ricos e a classe dos pobres e daqueles que são desempregados. E o desempregado é necessário na concepção de Marx, ele é necessário dentro da sociedade capitalista, como um exército de reserva para pressionar aquele que esteja empregado. Para forçar salários mais baixos para funcionar, para funcionar como uma espécie de peso ou contrapeso para exigir daquele que trabalha que ele aceite uma condição menos favorável para não ser um desempregado. Outras duas visões de pobreza. A do Banco Mundial. O Banco Mundial define como pobreza incapacidade de atingir um padrão mínimo de vida. E o Banco Mundial diferencia pobreza de desigualdade social. Conduzindo a seguinte ideia. Pobreza diz respeito ao padrão de vida absoluto de uma parte da sociedade. Então, se uma parte é despossuída, ela está numa condição de pobreza. Ela não tem um padrão de vida razoável. Agora, dentro desta sociedade, se eu comparar, eu posso achar desigualdade. Desigualdade social, então, na visão do Banco Mundial, refere-se a padrões de vida relativos de toda aquela sociedade. Ou seja, eu pego uma sociedade e comparo. Quem tem mais, quem tem menos, eu vejo a desigualdade. É diferente de pobreza. Pobreza, o sujeito não tem um padrão de vida absoluto razoável para sua existência. Por fim, uma outra visão. Aqueles que apregou que pobreza é um desarranjo social e que tem implicações individuais. Ou seja, vem da força de vontade. Então, transfere-se a culpa da pobreza ao próprio pobre, ignorando que pobreza, ela vem a partir de uma realidade da sociedade, do coletivo. Ela é produto de uma ação coletiva, em que alguns passam a dominar essa sociedade e outros despossuídos não conseguem acessar os canais de poder, poder econômico, poder político, poder social, que faça essa situação se reverter. Ora, é visto dentro dessa concepção, então, a pobreza como uma ausência de virtudes individuais. Ou seja, o sujeito é vadio, é vagabundo, é incompetente, é preguiçoso, é criminoso. Ele é visto dentro da concepção de que ele é pobre por uma escolha pessoal dele. Segundo John Friedman e Leonie Sandler Cook, nós temos três estados de despossessão. Ou seja, são estados múltiplos de pobreza, de despossuir. A despossessão psicológica é quando o indivíduo se sente incapaz. Ele passa a acreditar que ele não tem função na sociedade, que ele não se insere, é uma autodesvalorização violenta. A despossessão política é quando o sujeito se sente incapaz dentro de um grupo social ou num grupo social inteiro, uma favela, por exemplo, que acha, aquela comunidade inteira, que eles não têm uma participação, que eles não têm como mudar, que eles são apenas uma gota d'água, que eles não teriam acesso aos mecanismos de empoderamento político. E, por fim, a chamada despossessão social, que é manifestada quando você tem uma completa impossibilidade de certa cota da população de ter acesso aos mecanismos de êxito social. Ou seja, ah, eu nunca vou entrar na universidade, eu nunca posso ser médico, eu nunca posso ser advogado, então eu me coloco, o meu grupo, na condição de que, ah, filho de peixe, peixinho é, eu sou nascido em favela, eu nasci para trabalhar, ou um grupo, por uma questão de cor, ah, nós não temos acesso porque preto nasceu, foi para trabalhar. Então, esses sentimentos são os chamados sentimentos múltiplos de pobreza. Em tempos atuais, fala-se ainda da chamada pobreza tecnológica, que se refere à pessoa, ou a um grupo de pessoas, que são apartadas das novas tecnologias, dos acessos às mídias digitais. Então, são pessoas que, diante de um mundo, hoje, extremamente conectado, dentro de mídias, dentro de redes sociais, dentro de um conjunto tecnológico que faz com que a economia flua, a informação flua, essas pessoas estão colocadas à parte. Dentro dessa globalização imensa, existem pessoas que vivem num mundo como se isto ainda não existisse, toda essa tecnologia ainda não existisse. Eles são excluídos dessa tecnologia, portanto, têm uma pobreza tecnológica. Para fecharmos a nossa matéria, nós vamos analisar três situações. A primeira delas, este gráfico aponta a péssima distribuição de riqueza pelo mundo, em que menos de 0,7% da população mundial guarda para si acima de um milhão de dólares. Veja que 68,7% da população mundial tem menos de 10 mil dólares por indivíduo. É um percentual que mostra a relação de patrimônio, de posse, de riqueza, extremamente desigual ao mundo afora. Mas, quando a gente analisa a condição brasileira, isto é ainda mais agravado. 1% da população brasileira tem rendimentos que estão aí acima da casa de 13.500 reais, indo a quase 34 mil reais. E 46% da população brasileira tem uma renda que fica abaixo de 1.356 reais. Então, o Brasil se posta hoje, figura hoje, entre as nações como uma das que tem a pior distribuição de renda. Estamos no rol das nações de pior distribuição de riquezas, embora sejamos um país rico, mas distribuímos muito mal a nossa riqueza. E, para piorar essa situação, nós que vínhamos, durante alguns anos passados, com programas de distribuição de riqueza, de repasse de renda, passamos, nos últimos dois, três anos, a ver essa situação invertida. Os jornais trazem, estampado em suas manchetes, que pobreza extrema voltou a crescer no Brasil. Ano a ano, nós estamos voltando a ter pobres, porque os programas que nós tínhamos de repasse de riqueza e divisões de riqueza, de repasse de renda, esses programas estão sendo desmontados, desmobilizados, em prol de rentistas de corporações financeiras, que passam a acumular mais riqueza e põem a culpa, aqui no Brasil, da pobreza crescente no meio dos pobres, nos próprios pobres, como se vagabundos fossem.